Em Caio Cabocó, CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Sexta-feira, nós vamos estar fazendo aqui uma brincadeira muito legal. É a volta da radiola do Zé Ressaca. Sexta-feira. Oxê. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Quem foi a Elis? Foi você. Foi o Vudu. Por favor. Chamo o Vá. Eu não vou nem conferir. Não vou não, vou não. Vamos direto. Vem, Jumento. Vem, vem. Você é o premiado. Vem. Ele quer engajamento. É, diga. Eu quero engajamento. Eu quero engajamento. Que venha engajamento. Que venha engajamento. Vamos ao Rádio de Janeiro. Dois criminosos foram mortos em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ontem com a Cis. O amor está no ar. Boa noite. Boa noite, Cici. Boa noite, Elenco. Muito boa noite a você de casa. Pois é, se querer. Esses dois criminosos foram mortos na noite da última segunda-feira em uma localidade conhecida como Guaxindiba, que fica em São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio. Os bandidos foram identificados como Rafael Barbosa, de 27 anos, e Marcos Almeida, de 30 anos. Os corpos foram encontrados por policiais militares do 7º Batalhão da PM, responsável pelo patrulhamento naquela região. Siqueira, nós estaríamos falando aqui sobre mais dois criminosos que tiveram o fim, que nós já sabemos quando se escolhe trilhar o caminho do crime. Só que as imagens acabaram viralizando na internet, porque a tia de um desses criminosos fez um verdadeiro desabafo que serve de alerta para você que está assistindo aqui o nosso programa e pensa em enveredar pelo caminho do crime. Veja só. Está voltando. Isso aqui, ó, agora já era. Ele foi avisado, a gente pregou, mas não escutou. Aí agora o que resta é isso aqui? Ser esculachado, assim, ó. A gente, mãe, pai, não damos vida, não botamos no mundo para se fazer isso aqui, ó. Hoje dói muito, criei, junto com a mãe, com muito sacrifício. Mas eu falo para vocês, jovem, não entra para a vida do crime. Não entra, não, porque o resultado é isso aqui. Deus tem coisas maiores. Pois é, Siqueira, esse vídeo, na verdade, ele é bem extenso, ele tem dois minutos e quarenta. Nós até gostaríamos de colocar o vídeo na íntegra aqui no Alerta Nacional, porque o discurso dela é muito pertinente e serve como alerta. Mas, num outro trecho desse vídeo, a mulher diz que já enterrou quatro, quatro pessoas da sua família, pelo mesmo motivo que acabaram se metendo com o que não devia. Realmente, esse vídeo nos faz refletir e pensar sobre que caminho trilhar. Agora, a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está investigando o caso e tentando identificar os criminosos que mataram esses criminosos. E a lição que nós tiramos no dia de hoje com essa imagem é que o crime não compensa. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.